Ronaldinho, vem, chamou, toma, não vem no olho não, hein, não vem no olho não, abraçada do homem, toma, achou, quem é esse aqui? Não sei, tocou de bala, veio, Ronaldinho bateu o guardão Ele tá com o maior cordãozão, moleque Ele tá com o maior cordão, tá maluco, a sambada do homem Caralho, mano Puta que pariu, tá jogando de cordão, mané, é o bruxo, pô E aí